Hoje, minha gente, vocês vão ler aí o texto de João no capítulo 8. Vocês notaram que eu estou com outro óculos, porque eu perdi meu óculos no rio. E está a unha beça, porque esse olho aqui está com catarata, o olho esquerdo. Então, eu não estou vendo nada do olho esquerdo. Para eu enxergar as letras aqui, eu preciso ver com a direita, que só está até a metade. Mas a esquerda já veio toda. Então, fica tão difícil você enxergar com óculos melhor. É João 8. Esses versos 44, 47, 48, 51, 52 e 55. Está igual o resultado da Mega Sena, Caio. É, você pode até jogar. Joga isso aí na Mega, 33 milhões acumulados. Já pensou, Brown? Podia dar um dízimo para o Papo de Graça. Com certeza. E a gente evangelizaria o Brasil no ano que vem todinho. Comissão de palpite. Tem que dar comissão do palpite. Ano que vem. Se a gente tivesse o dízimo disso aí, ia ser uma loucura no Brasil, porque eu ia encher tudo de evangelho. Se eu ligar a Rede Globo, ia fazer plim, plim, uma mensagem minha de um minuto, de três minutos. Digo, em qualquer lugar, em todos os grandes veículos de comunicação. Agora, o pessoal me pergunta por que eu não estou usando a TV. Porque vocês mal contribuem para manter a Vem Ver TV no ar. Então, televisão, meu amigo, é outra coisa. Você imagina. Aqui é treino. Aqui é treino. Lá é jogo. E eu já fiz parte desse jogo, mais ou menos, uns 35 anos da minha vida. E já fui dono do jogo também, com a minha estação, lá nos anos 90. Sei como isso funciona. Se um dia você quiser me ver na televisão, converse. E veja com quanto você pode ajudar. E a gente um dia, quem sabe, antes de eu morrer, eu ainda volto. Mas eu não estou preocupado com isso. Aqui está bom demais. E tem coisas milagrosas acontecendo. Olha só Jesus falando no verso 44. Ele diz, vós sois filhos do diabo. Está falando para um pessoal que disse que tinha crido nele e que queria ser discípulo dele. e que agora tinha certeza absoluta que ele era o Messias. É o pessoal que fala no verso 31. São todos catecúminos, querendo o batismo e seguir Jesus. Aí Jesus começa a dizer, olha, ah, é? Vocês são meus discípulos? Vocês vão conhecer, então, a verdadeira verdade. Que não é essa verdade dos slogans políticos que são fake news? Não libertam ninguém, só escraviza a mente, adoece a alma. Ele está falando do evangelho do amor, que liberta quando a gente o acolhe. Aí eles não gostaram. Disseram, nós não somos escravos, nós somos evangélicos, nós somos crentes, nós somos judeus, nós somos fariseus, nós somos messiânicos, nós somos os religiosos mais devotados da Terra. E aí a conversa prossegue nesse âmbito. E aí eles começaram a querer matar Jesus. E Jesus disse, olha só como é que vocês são convertidos. Como é que vocês são libertos? Vocês querem me matar? Vocês são escravos do ódio. Aí eles continuam nesse enfrentamento horroroso e vão atingindo Jesus cada vez mais. Aí Jesus diz, não, vocês têm um bloqueio cognitivo. Vocês não conseguem entender a minha linguagem, ele diz no verso 43. São incapazes. Vocês entraram num estado de bloqueio cognitivo tão grande que até o que eu falo, por mais simples que seja, vocês bloquearam a mente pra compreender. E a prova disso eles manifestaram, com as hostilidades todas. Então Jesus disse, vocês ficaram assim, dizendo que querem andar comigo, mas no fato odeiam o evangelho que eu prego. Vocês só queriam fazer parte de um grupo, mas não querem seguir a mensagem sincera e verdadeira. Por isso eu digo que pelas obras de vocês e pelo bloqueio mental, pelo negacionismo mental em relação à palavra do evangelho que eu prego, eu digo que vocês são filhos do diabo. Meu Deus, isso é coisa muito forte. se eu dissesse pra alguém, você é um filho do diabo, ia ter gente me julgando um anticristo com poderes supostamente maiores de um juízo demoníaco tremendo contra o meu próximo. Mas foi Jesus que disse e disse pra crente, não disse pra prostitutas, meretrizes, publicanos, pecadores, não, pra crentes. Como eu disse ontem, respondendo aqui alguém, vós sois filhos do diabo. E como é que a gente sabe quem é o filho do diabo? São aqueles que querem satisfazer aos desejos do diabo. Desejo do diabo é ódio, é rancor, é ira, é mentira, é homicídio velado, escondido no coração, é luxúria, é espírito de prostituição, é o adultério como ideologia, é a invenção de não ocorrências para manipular a mente dos conduzíveis. Isso é gostar de satisfazer os desejos do diabo, é escolher o lado que tem mais dinheiro, o lado que pode pagar mais, o lado que pode nos subornar melhor, o lado que nos gratifica de maneira superior, para que a gente cumpra papéis malignos, porém bem remunerados, quem aceita isso está fazendo a vontade de Satanás. é aquele que dirige uma igreja, mas faz e quase obriga o povo a votar no candidato que já o pagou e que o pagará mais e que o beneficiará, quer fazer a vontade do maligno, não está preocupado com verdade, justiça, transparência, sinceridade, esses que assim são, são os filhos do diabo, você entendeu? São os que querem fazer a vontade do pai deles, assim como um filho de Deus quer fazer a vontade do pai, que é o evangelho, o filho do diabo quer fazer a vontade da carne, a vontade do bicho, do animal, do predador, do mamífero bestial, do centauro, do minotauro de Creta, quer ser o lobo que chega com o focinho lambuzado de carne de ovelhas, filhos do diabo, querei satisfazer-lhe aos desejos, a ele que foi homicida desde o princípio, desde o princípio, o diabo é homicida desde o princípio, significando dizer que o primeiro assassinato de Caim, que matou Abel, era como Judas traindo Jesus, entrou nele o diabo, entrou nele o diabo, e aí o homicídio aconteceu, o homicídio fruto do ódio, nunca é defesa pessoal que possa ser justificada, é a ação dos filhos do diabo, como está aumentando o número dos filhos do diabo, se armando até os dentes, e anuncia, eu não quero nem saber quem é, se passar perto da minha propriedade vai levar chumbo, depois eu vejo quem é, porque o primeiro desejo é o de matar, é o de liquidar, é um desapreço absoluto pelo significado da vida humana, é um desapreço total pela vida, inclusive do marginal, porque hoje em dia os crentes que dizem que creem em Jesus, e que querem ser discípulos dele, como esses aqui narrados em João 8, são os mais armados, são os mais odiosos, são os mais bloqueados, são os mais raivosos, são os mais tomados por esse espírito da morte, são os filiados a Satanás e a mentira dele, e ao homicídio dele, com profundidade e enraizamento maiores, porque quando aquele que se faz filho do diabo, começa a dar ouvidos, e abrir as emoções, para essa penetração sordida e sutil, o que acontece, é que assim como ele profere a mentira, o indivíduo que a ele se associa, se torna mentiroso, produtor de fake news, o que ele fala, não se deve nem ouvir, porque não tem consistência de nada, é mentira hoje, é mentira à tarde, é mentira à noite, é outra mentira amanhã, é mentira todo dia, porque esses tais falam do que lhes é próprio, assim como o diabo, que é mentiroso, e é o pai da mentira, onde houver mentira, tem diabo, o diabo não habita a verdade falada em amor, mas aonde há mentira, ainda que ela venha revestida de justicismo, de judicialidade, ou de defesa da família, ou de defesa do que quer que seja, mas se é mentira, se é forjamento, se é fruto do ódio, é diabo que está em ação, quando é que você vai abrir o entendimento espiritual, para compreender o que eu estou lhe dizendo, de maneira mais clara, não pode ser, eu, I rest my case, eu não tenho palavras mais simples, para tentar explicar você, e aí o verso 47 nos diz, veja só, quem é de Deus, é diferente disso tudo, ouve as palavras de Deus, por isso, não dá ouvidos, por isso, aquele que não é de Deus, não me dá ouvidos, é incapaz de compreender, é bloqueado, fecha, entope o entendimento, porque não é de Deus, aquele que é de Deus, está todo aberto, está todo esponjoso, todo absorvente, chupa o caldo da vontade de Deus, revelado no evangelho, revelado no evangelho, todo dia, para crescer, para virar gente, gente parecida com o pai, gente parecida com o filho, gente que anda no Espírito Santo, aí Jesus prossegue no verso 48, e diz, responderam, pois, os judeus, crentes, que tinham dito que iriam segui-lo, e disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio, os caras disseram que queriam ser discípulos de Jesus, mas na cabeça eles tinham um pressuposto, ou Jesus atendia as demandas deles, ou eles iriam dizer que Jesus era um samaritano endemoninhado, são aqueles que só seguem a Jesus, se Jesus se adaptar à ideologia deles, se Jesus continuar sendo Jesus filho de Deus, o Jesus da boa nova, o Jesus do evangelho, o Jesus da libertação, o Jesus do amor, o Jesus do perdão, o Jesus da graça, da justiça e da verdade, eles se surgem contra, porque eles não suportam, eles são filhos do diabo, são filhos da mentira, e aí eles dizem isso, tu és o samaritano e tens demônio, nós temos razão, em afirmar isso, foi isso que eles disseram, e Jesus prossegue do verso 51, dizendo, em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, é maravilhoso, Jesus não dá a mínima para o que eles estão dizendo, e joga essa bomba, eles disseram, tu és samaritano e tens demônio, aí Jesus facilita, facilita a blasfêmia deles, e diz, em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, aí os caras ficam doidos, os crentes pira, olha só o que eles dizem, disseram-lhe eles, os pseudo-crentes, os candidatos a discípulo, que não suportaram Jesus, agora, nós estamos certos de que tu tens demônio, Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente, isso é a maior prova de que tu és o endemoniado, e olha só o que Jesus diz a esses indivíduos, é de maior porventura do que o nosso pai Abraão, eles vão perguntando, respondeu-lhe Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha palavra nada é, quem fala de mim, quem me glorifica é meu pai, o qual dizeis que é vosso pai, mas não tem nada a ver convosco, entretanto, vocês dizendo que ele é vosso pai, ainda assim, não o tendes recebido, reconhecido, vocês não o conhecem, é só uma declaração, é só um nome, e a vé, é só liturgia e culto, vocês não conhecem a Deus, como experiência de fé, amor e vida, cheia de esperança e graça no coração, vocês não sabem nem o que é isso, não o conhecem, eu, porém, o conheço, se eu disser que não o conheço, aí sim serei como vocês, mentiroso, mas eu o conheço, e guardo a sua palavra, eu o conheço, e eu também o conheço, aí tem gente que diz, esse Caio é muito presunçoso, olha, eu vou morrer nessa presunção de dizer sentido bem, sem dúvida, sem ter diversação, sem conflito teológico, sem nenhuma angústia sobre o bem e o mal, sobre o mal metafísico, sobre a origem de nada disso, tudo isso eu deixo para as angústias gregas e academicismo teológico, eu parto da ressurreição, do fato da vitória sobre a morte, e no meu coração não sobrou dúvida, por isso, mesmo que eu seja um desconforto para os teólogos que amam a dúvida, que amam a angústia, eu todavia não posso mentir, porque eu não carrego isso em mim, mas faz décadas e décadas que eu não sei o que é duvidar, não sei o que é duvidar, em tempo algum, duvidar na miséria, duvidar na perseguição, duvidar nas perdas, nos lutos, duvidar nas falências, duvidar nas traições aos milhares, mas nunca duvidei, nunca duvidei, eu sempre soube, até quando o meu coração estava convencido de pecado, eu dizia para Deus, o meu coração me convence de pecado, mas eu sei que eu te conheço, eu sei que tu me conheces, eu sei que nada me separa de ti, nada, porque eu te conheço, eu sei, eu te conheço, e guardo a tua palavra, e sei que não existe alternativa de vida, de construção humana sublime, que não existe filho do homem, que não existe o homo evoluído, não existe o homo sapiens sapiens santo, o homo sapiens sapiens revelado, o homo sapiens sapiens cristificado, divinizado, só existe em Cristo, o homo sapiens sapiens resolvido, perdoado, é só para aqueles que o conhecem pela fé, e que se entregaram, deitaram no abismo e dormiram no nada, confiando na fidelidade dele, porque conhecem a sua palavra, isso ele disse de si, isso ele quer que cada um de nós digamos sobre nós mesmos a respeito do pai, e aí ele prossegue no verso 55, e diz, entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço, se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso, mas eu o conheço, e guardo a sua palavra, eu o conheço, e guardo a sua palavra, quanto a Abraão, meu Deus, ele viu os meus tílios, é Jesus o Cristo, falando do Cristo antes de Jesus, Jesus é o Cristo que se encarnou há dois mil anos, mas o Cristo é, o Cristo é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, Abraão foi visitado pelo Cristo, e o Cristo é o anjo do Senhor, conversou, até churrasco lhe ofereceu, passaram um dia de conversa e de papo, e aí Jesus diz, Abraão, Abraão me conheceu, viu os meus dias, e se alegrou, e se alegrou, aí eles com a cabecinha de nós, disseram, tu não tens cinquenta anos, como é que tu conhecestes Abraão, aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, esse é o evangelho, e essa é a verdade que liberta, e que começa a libertar, quando eu deixo de ter questões, quando eu me entrego, aí tem gente que diz, mas como é que você quer, que eu me entregue, e abandone as minhas questões, me traga as suas questões, eu nunca encontrei nenhuma cristão, nenhuma questão de cristãos, sinceramente, sem simplismo, que resista, que resista ao evangelho, a menos que você diga, não, eu sou cristão, mas não creio mesmo nas coisas, aí eu não posso te ajudar, porque eu não creio que racionalizações, conduzam a gente, a essa raiz, a esse espigão, plantado no coração, da confiança, em Deus, mas se você quiser, firmar hoje o seu coração, no chão da filiação, de Deus, quiser conhecê-lo, guardando a sua palavra, quiser abandonar, esse estado de, discípulo, que se revolta, contra Jesus, como eu já encontrei, frequentemente, encontro cada vez mais, gente que me pergunta, escuta, Caio, você tem certeza, que Jesus não é o diabo? Ou tem outros, que me perguntam, você tem certeza, que o Deus do Velho Testamento, não é o diabo, disfarçado de Deus? eles não entenderam nada, até agora, mas se batizam, frequentam igrejas, brigam, acusam pessoas, julgam, e não entenderam nada, com a mente bloqueada, filhos da mentira, do ódio, do engano, do supremacismo, da acusação, tenha coragem, de chamar, a Jesus de demônio, Jesus, eu te peço, que esse espírito do engano, da maldade, da mentira, da fake news, da distorção, das causas enganosas, ensinadas em teu nome, seja varrida, pela palavra da verdade, por esse evangelho simples, que não passa de uma leitura, leitura para cegos, leitura para quem não pode ler, para quem bloqueou a mente, não consegue entender, permite que essa palavra exploda, de dentro para fora, e quebre as muralhas, do bloqueio mental, espiritual, da incapacidade, de discernir, a simplicidade, do evangelho, é o que eu te peço, que aconteça, agora, em nome de Jesus, amém, e amém.